Olá, neste vídeo eu quero te apresentar o meu curso de legislação criminal extravagante. Serão mais de 20 horas dedicadas ao estudo das leis penais e processuais penais especiais, que estão fora do nosso código penal e do nosso código de processo penal. Não apenas vou verticalizar o estudo dessas leis em aulas, como também teremos simulados. Aliás, eu terei a oportunidade, numa aula específica, a oportunidade de mostrar para você como o examinador gosta de cobrar a legislação extravagante. Eu vou trabalhar questões de concursos anteriores e inéditas para você perceber as famosas pegadinhas envolvendo legislação criminal especial. E, obviamente, você terá um material de apoio para acompanhar todas as aulas. Espero você no nosso curso de legislação criminal extravagante.